Pelo quinto mês consecutivo, os salários dos servidores estaduais vão ser parcelados. A confirmação foi feita esta tarde pelo governo gaúcho. A primeira parcela no valor de R$ 2.600 deve ser depositada amanhã. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a arrecadação de junho ficou R$ 100 milhões abaixo do esperado. Ao todo, faltaram R$ 446 milhões para que o Rio Grande do Sul pudesse pagar as contas em dia. O alívio trazido pela renegociação da dívida com a União cobre apenas 60% desse valor. Nós aumentamos a base tributária no ano passado, com incidência este ano. Lá nós dizíamos, olha, isso é para resolver um terço do problema do nosso rombo, do nosso buraco. Tchê, hoje é 27, 28% do problema que foi resolvido com aquela ação. Por conta da recessão brutal, nunca vista no Brasil, na verdade, nunca na história desse país uma recessão tão grande. E agora nós estamos dizendo o seguinte, o refresco da dívida até o dia 31 de dezembro de 2016, ele vai nos permitir 50% da nossa falta de caixa a cada 30 dias. Nesta quinta-feira, o Estado deposita R$ 650 milhões para o pagamento dos servidores do Executivo, valor que corresponde a R$ 2.600,00 por matrícula. Essa parcela paga integralmente o salário de 62% dos servidores. As demais faixas salariais devem ser complementadas com outros cinco depósitos. A expectativa da Secretaria da Fazenda é quitar toda a folha de pagamento até o dia 12 de julho.